Olá, meu nome é Arieta, eu tenho 25 anos, meus pronomes são ela e dela. Atualmente eu sou coordenadora da Juventude Espírita Luz Divina da Casa do Caminho. Faço também parte da coordenação de comunicação da Casa do Caminho de Sobral e faço parte do Comércio, coletivo de Mocidades Espíritas do Estado do Ceará. Eu fui convidada para falar aqui um pouquinho, compartilhar aqui um pouquinho nesse eixo de diversidades, inclusão e acessibilidade. Me pediram que focasse um pouco trazendo uma abordagem de como acolher e tratar pessoas LGBTQIA+. E eu queria agradecer imensamente pelo convite, porque é de extrema importância que a gente trate essas temáticas dentro do Centro Espírita. O Espiritismo, que é uma doutrina que desde sempre, desde o início da sua codificação, sempre foi uma doutrina muito que trouxe revoluções, que trouxe novas formas de pensar, que trouxe novas maneiras de ver o mundo e as pessoas. E a partir do momento que a nossa doutrina, desde o seu início, tem essa faísca de revolução e de evolução, que bom que nós podemos estar trazendo essas temáticas que em alguns outros locais ainda são um pouco não tão bem vistas, ou que querem, na verdade, abafar a existência disso. E que bom que a gente pode estar trazendo isso dentro do Centro Espírita, que sempre foi um local de primeiras vezes, de primeiras experiências. Então, quando a gente para para pensar, pelo menos essa é a minha interpretação, desses princípios basilares da doutrina espírita, o amor, a caridade, a imortalidade da alma, a evolução, a reencarnação, a gente pode concluir, pelo menos eu concluo, que o Espiritismo não é uma doutrina homofóbica, ele não é uma doutrina LGBTQ fóbica, ele não é uma doutrina racista, porque tudo nele gira em torno de somos todos iguais, somos todos criados iguais, estamos evoluindo juntos, todas as nossas experiências são válidas aqui na Terra. E, a partir daí, a gente pode trazer a discussão que, infelizmente, a doutrina é feita por pessoas e as pessoas são falhas, né? Ou, infelizmente, não é pela doutrina ser feita por pessoas, mas que, pelo fato da doutrina ser feita por pessoas, infelizmente, nós ainda temos alguns irmãos que, às vezes, estão um pouco estagnados nesses fatores, nessas questões dos preconceitos. E que a gente ainda vê, dentro dos nossos centros, às vezes, um pouco velado, mas alguns preconceitos. E daí que vem a importância maior ainda de estar sendo tratado esse tema no Seminário de Unificação da Federação Espírita do Estado do Ceará. E é mais uma motivação para que a gente cresça junto, evolua junto e aprenda junto para tornar as nossas casas, os nossos centros espíritas, um lugar seguro, né? Para todos, todas e todes. E sem querer colocar pressão aqui para o uso da linguagem neutra, esse não é aqui o meu foco, né? Eu não sei se vocês repararam no início, mas eu falei os meus pronomes no início da minha fala. E, daqui para o final, a gente vai fazer um link do porquê é importante a gente se apresentar assim, às vezes. Por mais que seja algo que a gente nem para para pensar, né? Às vezes, nós, enquanto pessoas cis, é algo tão, como é que eu posso dizer, ordinário, né? Tão comum, que a gente não para para pensar nessa questão do pronome. E, logo, logo, eu vou fazer mais uma reflexão a esse respeito. Mas, quando a gente fala em diversidade, né? Que esse é um dos focos, é uma das palavras-chave desse eixo. Quando a gente fala de diversidade, nós, automaticamente, temos que correlacionar com respeito, né? Respeito com o próximo, respeito com as escolhas do outro. É sobre se colocar no lugar do outro. É sobre como aquela pessoa gostaria de ser tratada. Como ela gostaria de ser chamada, né? E isso é algo que é a base de tudo para essa nossa conversa, né? Chico Xavier, naquela gravação famosa do programa Pinga Fogo, já fala, né, que, utilizando ainda as linguagens da época, ele fala o homossexualismo, né? Com esse sufixo, que hoje em dia não é mais utilizado, mas, enfim, vamos contemporaneizar um pouco. Basicamente, ele fala, né, que a homossexualidade, a bissexualidade, ou qualquer uma dessas formas de expressões, são condições da alma humana. E não devem ser interpretadas como fenômenos atacáveis, né? Que todos os nossos irmãos que se enquadrem em alguma dessas minorias LGBTQIA+, são dignos de nosso maior respeito. E aqui eu não precisaria dizer mais nada, que basta a gente tratar como nós gostaríamos de ser tratados. Mas, considerando que ainda existem algumas dificuldades, algumas dúvidas em como deve-se se chamar, em como você deve se portar, a gente vai ter uma conversa para facilitar um pouco isso, para até passar algumas dessas dúvidas, né? Vamos aqui pensar, por exemplo, eu conheço muitas marias do livramento, que gostam de ser chamadas de mentinha. Eu conheço um Carlos José, que gosta de ser chamado de Cazé, outro que gosta de ser chamado de Zeca, com o mesmo nome. E a gente tem facilidade em chamar essas pessoas pelo nome que elas gostam de ser chamadas. De mentinha, de Cazé, ou até uma pessoa que se chama Antônio José, gosta de ser chamado de Felipe. E a gente chama ele de Felipe sem problema nenhum, né? Então, não deveria ter dificuldade em chamarmos pelo nome, tratarmos pelo pronome, que aquela pessoa trans, por exemplo, que possa vir chegar no nosso centro espírita, não deveria ser um problema chamar aquela pessoa pelo nome que ela escolheu ser chamada, né? Ou pegar uma pessoa não binária que não tem preferência por gênero e tentar utilizar o pronome neutro com aquela pessoa, né? Mas como é que eu vou saber? A gente não tem como adivinhar. Por isso, a importância do diálogo, a importância de você perguntar, né? Mas mais disso, mais pra frente. Eu só queria iniciar com essa reflexão pra que a gente vá quebrando um pouco, né? Esses paradigmas que a gente tem de querer colocar as coisas em caixas, né? Porque, no final das contas, o que importa é a essência daquele ser humano que tá ali. Independentemente de qual o gênero, qual a sexualidade que ele se identifica, né? Eu acho, pela minha experiência, que nem se compara com a maioria das pessoas, mas que eu, apesar de muito jovem, já tenho mais de 10 anos de centro espírita e desses, pelo menos uns 8, trabalhando dentro do centro espírita, né? E muitas pessoas buscam a casa espírita para acolhimento, para escuta, para um local onde eles vão ser aceitos, né? E recebidos. E se a gente pegar aqui como exemplo o atendimento fraterno, dentre as várias atividades que o centro espírita tem, eu acho que o atendimento fraterno, ou o TE, como algumas pessoas, né? Em alguns centros chamam também tratamento fraterno ou tratamento espiritual, seja a porta de entrada de muitas pessoas para esses centros, né? Então, vamos supor que você está recebendo uma pessoa que está vindo para um atendimento, por exemplo, ou alguém que está pedindo informação mesmo, nunca foi para um centro espírita, né? Passar pelo atendimento fraterno ou ir para um centro espírita pela primeira vez já pode ser difícil para pessoas que não necessariamente se enquadram em alguma dessas minorias, né? Seja por não conhecer direito do espiritismo, por não saber o que esperar daquele local novo, por já estar passando por alguma coisa difícil e temer julgamentos ao chegar ali, né? Então, imagina como não deve ser ainda mais difícil para uma pessoa que faz parte dessas minorias sexuais ou de gênero, como as pessoas travestis, as pessoas trans, as pessoas não binárias, somar todos esses receios que eu falei antes ao fato de temer, sofrer algum tipo de LGBTfobia, né? Então, é a nossa responsabilidade enquanto trabalhador espírita tornar aquela experiência o mais fácil possível, o mais brando possível para aquela pessoa, independentemente de quem seja, né? Mas aqui vão algumas dicas de como a gente pode facilitar essa nossa abordagem, né? Esse nosso atendimento a essas pessoas que possam buscar o centro espírita e que se enquadrem, né? Em alguma dessas minorias sexuais ou de gênero, enfim. Para que a gente possa ter um dia a dia de trabalho cada vez melhor. A primeira delas é que, independentemente de quantas pessoas, pessoas LGBTQIA+, você conheça, independente de quantas você já atendeu, cada um é um universo único, né? Então, a primeira coisa que você deve perguntar é como você gostaria de ser chamado? Quais são os seus pronomes? E aí, a pessoa vai lhe dizer meu nome é fulano, meu nome é fulana, meus pronomes são ela dela, você pode me chamar como você quiser, eu não me importo, ou você pode alternar entre ela e ele, enfim, cada pessoa vai ter as suas preferências, né? O mais importante é que a gente valide as emoções dessa pessoa, que a gente escute os seus relatos. E lembrar sempre que a orientação sexual e a identidade de gênero, elas são muito importantes e são uma parte importantíssima daquela pessoa. Mas, muitas vezes, o motivo do atendimento não vai estar ligado, né? A essas questões, talvez não tenha nada a ver. E essa seja apenas a maneira como eu vou falar com aquela pessoa. E aí, eu preciso fazer essa primeira pergunta apenas para poder me importar a ela. mais que o motivo pelo qual ela está ali não tenha nada a ver com a sua orientação sexual ou a sua identidade de gênero, né? E a gente tem que ter também muito cuidado para além de não querer puxar o problema para isso, ter cuidado com a LGBTfobia disfarçada de elogio, né? em algumas frases como mas você é trans, mas você parece uma mulher de verdade ou, nossa, você é tão bonita, nem parece que você é lésbica ou, nossa, enfim, né? Coisas que a gente sabe que enquanto trabalhador nós nem vamos cogitar esses tipos de comentário, mas que às vezes acabam escapando, né? Sem querer, até nas nossas conversas com os nossos amigos. Então, essa é uma dica que por mais que não pareça, ouvir isso para uma pessoa LGBTQIA+, e estou me enquadrando nisso, é muito desrespeitoso, como eu já ouvi algumas vezes, né? Em outros contextos. E, no final das contas, se você tiver alguma dúvida quanto a algum termo, peça para que aquela pessoa lhe explique do jeito dela. Ela vai, melhor do que ninguém, poder lhe explicar como ela gostaria de ser tratada, né? E, para finalizar, uma sugestão que eu dou aos presidentes e coordenadores de casas espíritas é colocar nome dos responsáveis no lugar de nome de pai e mãe, por exemplo, nas fichas de atendimento de Aé, nas fichas de evangelização, de juventude, enfim. Porque, apesar de ser parecido um detalhe, né? Mas isso evita a heteronormatividade na parentalidade daquela criança, daquela jovem que vai estar ali ou, enfim, respeita todos os tipos de família, né? Famílias de dois pais, de duas mães, família de apenas um pai, família de apenas uma mãe. Enfim, o que eu tinha para falar era isso e eu queria agradecer imensamente pelo convite. Porque acontece muito de pessoas que se enquadram nessas minorias, né? De gênero e minorias sexuais de buscarem a doutrina espírita por já terem sido rejeitadas em outras religiões e por acharem que essa doutrina que também é um pouco marginalizada se a gente parar para pensar nos preconceitos que o espírita sofre dentro da nossa comunidade e essas pessoas buscam o centro espírita que por acharem que essa doutrina também marginalizada vai acolhê-las, né? No final das contas todo mundo só quer acolhimento, né? Quer se encontrar em algum lugar um lugar que as aceite como são um lugar onde elas possam se sentir úteis possam devolver para a comunidade o que elas têm para oferecer, né? Então que bom que a gente está conversando sobre isso que bom que a gente está quebrando um pouco os nossos conceitos pré-concebidos, né? E que a gente possa ter sempre em mente que Jesus não saiu dizendo você vai você não vai me seguir ah, você você vem comigo não, e você fica ali não quero saber de você, não Jesus não fez essas escolhas, né? essas distinções bastava ter amor no coração bastava ter vontade de seguir o caminho do bem que ele aceitava sob o seu manto então eu quero finalizar a minha fala pedindo que a gente possa, né? ser um pouco mais acolhedores como Jesus lembrar sempre que nós não somos os donos da doutrina nós somos meros apóstolos do seu legado e que a gente possa cada vez mais levar essa doutrina tão acolhedora e tão cheia de ensinamentos para todos os que desejam buscá-la da melhor maneira possível mais acolhedora mais respeitosa possível também muito obrigada pela escuta e um abraço a todos beijos e vamos 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 nós é